Rapaziada, hoje, mano, tá tudo diferente. Uns dois dias atrás aí, pra quem lembra, eu tinha somente, acho que 72 quadrilhões, eu acho, mais ou menos isso daí. E hoje, mano, eu tô com um Z. Cara, eu tô, tipo, bem cansado, pra falar a real. Eu tô bem cansado mesmo, porque eu aproveitei demais esse evento aqui, ó. Provavelmente deve sair o evento daqui um dia, ou talvez hoje mesmo, entendeu? Então, tipo, eu, mano, eu acho que foi o evento que eu mais aproveitei. Olha só, o evento 2x Yen e 2x Demand, rapaziada. Eu consegui farmar um Z de Yen, um Z. E meu máximo de Yen aqui foi, tipo, 1,23 Z. Então, eu farmei muito Yen. Farmei muito, muito mesmo. E, cara, eu também não farmei só isso. Eu farmei, olha só isso daqui, rapaziada. 6 trilhões de multi-open. 6 trilhões de multi-open. E eu ainda posso farmar mais, ó. Eu ainda vou comprar dois Defense Token, que mais tarde eu vou lá e aproveito também e uso esse Defense Token. Pra quem me pergunta aí como é que eu farmei, simplesmente, rapaziada, eu fiz isso assim, ó. Eu farmei cerca de 10 a 15 E, tá? Por Time Thrill. Ó, basicamente eu equipava aqui meus 4 Divinos, equipava aqui esse personagem, esse personagem aqui com o Leader 3. E o último, sei lá, eu colocava um Solid Gold e eu, de vez em quando, um Collector 3 aqui, ó. Aí, basicamente, eu ficava isso. Eu dava cerca de 417 trilhões, então tá bem de boa pra farmar. E quando eu fui farmar o multi-open, eu literalmente coloquei esse personagem aqui, ou talvez esse, né. Tanto faz, tipo, pra mim. Mas eu coloquei esse daqui porque ele ataca mais rápido, né. Ele tem a passiva Blizzard aqui, ele anda mais rápido. Então, tipo, era bem melhor. Mas eu também poderia colocar esse daqui porque ele tem Rick 1. E depois disso, rapaziada, eu equipei meus personagens com Solid Gold, tá? Aqui, ó. Aí, basicamente, foi isso daí. Aí, o meu Yen multiplicado ali fica 24,2x. Só que eu também usei aqui, que vocês podem ver, o Super Yen Bush. E isso aqui ajudou demais, mano. Vocês não têm noção o quanto ajudou. E olha só, o Yen fica com 48,4x, mano. É tipo, muito roubado. E aqui não tem como você pegar ele, né. Você tem como pegar ele lá na Time Thrill. Só vim aqui pra ver se tinha alguma recompensa que eu poderia pegar. Só que, por enquanto, não tem. E uma coisa aqui veio nova, rapaziada. Sim, veio uma coisa nova. Olha só isso daqui, ó. Pô, reivindicar. Olha só, veio isso daqui, tá? Então, eu ganhei agora mais 10% a mais de Yen. Isso daqui é bem bacana. Tá, montaria nova. Deixa eu ver se tem montaria. Tem essa montaria aqui, ó. Beleza, peguei a nova montaria também. Super fácil, ó. Olha que... Nossa, essa montaria aqui é muito legal. Olha isso. Caraca, agora sim, viu? O pai ficou bonitão. E também, agora, vamos pegar mais 10%. Ó, afirmação. Coletei. E agora, aumentou o meu Yen e ficou 49,2x. Bom, com isso, eu também tô quase completando 3 mil horas de jogo. E hoje, infelizmente, eu vou dar tchau pra alguns personagens meus. Só que agora eu quero ver... Ahn, em qual... Nossa, esse cara tá com 3 E, mano. A rapaziada farmou muito. Esse cara farmou muito. Eu tô no qual aqui? Eu tô no rank 32, mano. De Yen, a rapaziada já tá me passando. Eu tô só no 32. Cadê eu aqui, ó? 32. Bom, infelizmente, eu tô descendo mais essa vida, né? E hoje eu vou despedir de alguns personagens, porque eu já vou colocar eles na incubadora. Sim, eu vou colocar eles aqui só por 3 dias mesmo. Porque eu ainda preciso formar um pouquinho mais aí depois pra atualização. Então, ó. 3 dias aqui nesse meu personagem. Vamos vir aqui na outra também. E colocar 3 dias nesse personagem aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar primeiro no Mewtwo. Colocar Mewtwo aqui. 3 dias também. E agora, o último, eu coloco o meu Red Batman, né? Vamos colocar aqui, ó. Meu Red Batman. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Por mais 3 dias. Por que eu colocar por mais 3 dias? Porque, assim, o dia que eu tô gravando é na terça-feira. Então, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira eu tiro ele, entendeu? Deu 3 dias. Eu tiro o meu personagem. E, por enquanto, ficou aqui somente o meu Hernando dando 50 trilhões. E, no caso, meu DPC fica 20 trilhões. É bem ruinzinho. E agora, o que eu vou fazer, rapaziada? Já que eu tô aqui com bastante. Cadê? MultiOpen. Tô, mano, cheio da grana. Agora, é só ficar abrindo estrelas. Nessa atualização que veio, eu quase não abri estrela, ó. Estrela gelada. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Eu abri só 1,47 milhões. Isso aqui é muito pouco. Muito, muito pouco. Porque, assim, nas atualizações passadas... Deixa eu procurar uma aqui, ó. Tipo, esse daqui. Eu abri 5 milhões. Esse aqui, eu abri 6 milhões. E tem mais. Esse daqui, eu abri 10 milhões. Esse aqui, 7 milhões. Então, tipo, esse daqui ainda foi muito pouco. E falta 4, 5 dias pra atualização. Então, eu preciso farmar muito rápido. E agora, durante esses 3 dias, eu vou ficar só aqui, ó. E custa quanto pro MultiOpen? Deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Tá, o MultiOpen custa 4 bilhões. Eu tenho 6... Eu tenho quanto? Eu tenho 6 trilhões. Então, vai tá, tipo, bem de boa. Vamos até rodar um aqui, ó. Toma. Ah, peguei só lendário, mano. Só lendário também. É, eu tô um pouquinho de azar, viu? Tá, e por enquanto, eu tô upando esse meu personagem aqui, ó. Meu Hernando. Tô upando ele porque, assim, eu quero pelo menos upar ele que level 233, né? Só pra, pelo menos, dar uma forcinha a mais aqui no meu time. E eu acho também que a nova atualização do Anime Fighters vai vir uma nova ilha, rapaziada. Eu tô achando... É, uma nova ilha vai vir, né, Maddy? Mas uma nova incubadora. Eu acho, sim, que vai vir uma nova incubadora. Porque, assim, ó. Veio uma incubadora aqui. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5. Aí, no sexto mundo veio outro e depois passou 1, 2, 3, 4, 5. No sexto colocou mais incubadora. 1, 2, 3, 4. Pode ser que eles colocam incubadora. Eu tô achando muito, mano. Que tá, tipo, muito pouco. E tá sendo bem difícil pós-personagem, tá? Principalmente esse meu personagem aqui, o Hernando. E tá sendo bem difícil um pouquinho e bem chato de se upar, viu? Só que eu espero que eu consiga alguma coisa interessante aqui. Abrindo estrelas. E eu vou até equipar o meu time. Deixa eu ver. Cadê o meu time aqui? Acho que eu vou colocar o Hernando. É, eu vou colocar o Hernando só pra ele ficar batendo esse NPC ali, ó. Será que ele derrota? É, derrota ele consegue. Vai demorar um pouquinho ainda. Tá, e com isso a gente equipa os nossos personagens aqui, ó. Com o look 2. E depois eu preciso ir atrás de look 3 também, né? Provavelmente amanhã eu vou atrás de uns look 3 também. E eu tô sentindo que se eu deixar a noite girando aqui, abrindo estrelas, eu tô com um bom pressentimento, viu? Talvez a gente consiga pegar o Endeavor aí, que é um personagem divino. Eu queria muito pegar o Endeavor. Só falta ele me completar aqui a coleção também dos divinos que eu já peguei. Vamos dar aqui, ó. Max Open. Aí, ó. Não veio nada de bom. De novo. De novo. Aqui, ó. Pronto. Aí todos os personagens batendo ali já dá uma forcinha. Quanto de look eu tenho aqui? Ahn... Quase 13 de look. Só que aí eu vou ativar o Super Boost, né? E vou ativar... É, só isso que eu tenho pra ativar também. Não tem outra coisa. Eu acho que eu vou ativar alguns Demage Boost também, pra farmar ali. Não sei. Eu tô pensando ainda. Só que é o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo por aqui, mano. Tô muito feliz que eu consegui bater a meta aí de um Z de En aqui. Tô ainda no top global. Coloquei meus personagens na incubadora. Vou ficar abrindo caixas aí. Caixas não, né? Estrelas. E é isso daí. Pronto, rapaziada. Já voltei, mano. Foi rápido, né? Mas pra mim se passaram 15 horas. Sim, rapaziada. Foi aqui 15 horas que eu fiquei. Tá bom, mano. Era pra mim ter ficado mais. Só que a minha internet tinha a noite. Na hora que eu fui dormir, ela caiu. Então, infelizmente, né? Eu não consegui ficar muito mais tempo. É. Mas 15 horas já tá bom. Então vamos lá ver, ó. Tô com alguns personagens que eu fiquei aqui abrindo, ó. Normalzinho aqui. Fiquei abrindo aqui, pá. Ah, de boa. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Isso daqui, ó. Beleza. Daqui já. É interessante. Ah, e olha só, rapaziada. Eu gastei, tipo, 2 trilhões de multi-open. Pois é, 2 trilhões. E eu até esqueci de usar o look bush. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Eu esqueci de usar o look bush, né? Depois eu uso também. Tá. Vamos ver, rapaziada. Esse meu personagem aqui, ele falta muito pouco. Pra gente tá upando ele por 335, tá bom? Falta, tipo, muito pouco mesmo. Pra gente tá upando nosso Hernando. Ele tá com 63 trilhões. E agora, tamo dono... Estamos dando aqui 12 trilhões de dano, né? Porque o evento foi embora. O evento já acabou. Sabia que o evento não ia durar muito tempo. E olha só, rapaziada. A gente conseguiu algum secret, né? Mas nada de nenhum divino. Infelizmente, não conseguimos aí nenhum divino, nenhum novo. O Endeavor queria muito ele. Tipo, muito ele, mas não vem. E assim, veio o secret, porque eu vi, vindo no chat, um secret. Não tá aqui, porque foi, tipo, um pouquinho antes de eu dormir. Então, você pode ver ali. Tá ali também não tem nada. E é o seguinte. Como eu sei que eu peguei secret, se for um secret bom daqui, seria legal. O interessante é que eu não sei qual que eu consegui. Esse daqui é A, esse daqui é ruim. Esse daqui é B, é ruim também. Bom, acho que vai ser bem difícil, hein? Opa, esse daqui tá da hora, viu? Esse personagem aqui tá da hora. Olha só, impressionante. Mais 32% de ataque speed e o move speed dele. Então, ele é mais rápido e ataca mais rápido também. Legal. E, opa! Olha só, esse personagem aqui é um S+. Olha só, esse personagem aqui tá muito bom, velho. Esse secret tá muito bom. Deixa eu ver ele aqui, ó. É, S+. Deixa eu até renomear ele aqui pra S+. E ele level 211, ele dá 4,6 trilhões. Olha só isso daqui, ó. Aumentou uns 2 trilhõesinhos ali. 2 trilhõesinhos não, né? 4 trilhões no caso, mas aumentou mais 2 ali. Só que esse personagem aqui parece que também ele é forte, viu? Calma aí. Ah, ó. Ah, a base dele tá aumentada também. Ultimate, é. Tá, esse daqui não tá tão interessante assim, não. Só que o normal desse personagem... Se liga só, rapaziada. O normal dele... Cadê? 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 É o último, né? Aqui, ó. O normal dele, no caso, level 211, ele daria 3,6 trilhões. Normal. Normalzinho. Se eu colocasse um Shine, ia 6,2. Vamos transformar esse personagem meu em Shine. Vamos transformar ele, que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ser esse personagem em Shine. Mas será que eu peguei outro Secret legal? Acho que não, né? Provavelmente não. Opa, esse daqui é esse, mas o Attack Speed é muito ruim. Tá, acho que não tem mais nenhum interessante aqui, não. Na real, esse daqui vai ter, ó. Toma. Ah, não teve. E esse daqui, toma. Horrível também. E esse horrível também, né? É horrível. Bom, vamos transformar aquele em Shine, só pra ter uma comparaçãozinha aqui. E será que eu tenho fruto? Eu acho que eu tenho. Eu acho. Eu não tenho tanta certeza assim, não. Mas vamos transformar aquele personagem lá. Ah, cadê ele aqui, ó. É esse mais? É esse daqui mesmo, ó. Eu tenho 18. 18 frutas secretas. Bom, eu acho que dá pra me transformar. Aqui, ó. Ah, também eu não sei, né, rapaziada? Seria mais fácil eu upar ele sem estar no Shine. Esse personagem aqui é esse mais. Hum... Bom, eu não sei. Eu tô meio em dúvida. Eu acho que eu vou upar ele. E eu acho que eu vou muito upar ele. Vamos ver um personagem aqui que eu posso trocar esse meu personagem, upar ele. Podia ser esse daqui, ó. Esse daqui. Vamos dar equipe best pra me ver os melhores. Ah, já sei um personagem que eu posso dar pra ele. Esse personagem Robux aqui, ó. Esse personagem Robux que não serve pra nada agora no meu time. Então a gente pega ele aqui. Vamos desbloquear ele antes. Aí a gente pega esse daqui, coloca ele. E vai pro level 227. Bora! Já foi. Upei ele. Nice. E ele tá onde? Cadê esse mais? Aqui, ó. Nossa! Ele ficou com 27 trilhões. Meu amigo! Esse daqui também tá forte. Calma aí. Deixa eu ir lá. Calma aí que eu preciso ver esse personagem aqui também, ó. É. 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 Tá muito bom, não. Bom, esse meu personagem, ele tá bom, rapaziada. Tipo, muito bom esse personagem aqui. Eu acho que eu vou focar em upar ele aqui agora. Com certeza eu vou focar em upar ele. Mano, esse daqui foi bom. Foi bom. Esse vídeo aqui foi perfeito. Olha esse personagem que a gente conseguiu. Muito bom esse secret. Vamos ver se a gente tem. Ah, a gente tem. Nossa, eu tenho 48 ainda ali. Vamos tentar até pegar uma passiva legal aqui pra ele. Ó, só com o Strong 2, ele dá 27 trilhões. Agora ele dá 34 trilhões. Muito mais forte do que o personagem que a gente tinha. Tipo, muito mais forte. O nosso personagem, eu acho que ele dava 14 trilhões por aí. Eu não lembro direito. Eu acho que era 14 trilhões. E, cara, esse personagem aqui, ele deu o quê? 27 trilhões normal dele. Imagina quando eu colocar esse personagem aqui em shine. Colocar ele em shine, esquece, rapaziada. Não, look não, look não. Ah, veio o look. Bom, a gente troca de novo. Trocamos aqui. Vamos ver, vamos ver. Ah, Strong 1 também não, né? Rico 2 também não. Tá, eu queria um gigante. Se a gente pegar uma passiva gigante com esse personagem aqui, vai ser top. Vai ser muito... Opa, tanque, tanque. Ah, mano, ok. Líder 2 não, né? Né? Veio Strong 1. Bom, tá acabando. Eu tenho mais 3 giros aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Gainus, 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 Gainus. Que ia ficar tão fácil de upar ele. Ia ser tão fácil, mano. Mas não vem. Vem pelo menos um Gainus 2. Seria bom pra gente upar nosso personagem. Tá, falta mais 2 giros. 2 giros é a única coisa que a gente pode fazer aqui. Mano, eu tô surpreso com esse personagem aqui. Ele tá muito bom. Tá, Gainus... Ó, Gainus 1, mas... Pô, Gainus 1 eu também não quero, não. Vamos lá, vamos lá. Uma passiva legal, uma passiva legal. Gainus 2. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Boa, perfeito. Gainus 2. Nice. Vai ficar, tipo, bem mais fácil da gente upar esse personagem aqui. E agora eu vou upar ele, ó. Level 227. Esse daqui, level 227, ele daria o quê? Normal, 21 trilhões. No normal, 21 trilhões. O meu personagem, ele dá 27. Aumentou 6 trilhões a mais aqui. Perfeito, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. E é isso daí. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. E falou, até o próximo vídeo.